É o Edge? Ha, é Hit Ela vem toda cheia de razão Brincar com a postura do maloca Já pisou muito no meu coração Hoje quer ser colheita na minha horta Papo reto, cheguei na conclusão Mas vou ser bem preciso pra te explicar Que você pode colar na minha grade Me dá mais da fama, não vai desfrutar Pode saber suas interesseiras Que planta, cole, o que semeia Não adianta vir falar que é pã Só depois que ouvi o ronco da naveira Eu tô de foguetão pela quebrada No dibrinha dessas gata Que antes não dava nada E nessas do nada Com óculos tem meu espaço aqui na quebrada A carteira tá quadrada As plataformas mudou minha vivência A vida tá mudada Eu tô de foguetão pela quebrada No dibrinha dessas gata Que antes não dava nada E nessas do nada Com óculos tem meu espaço aqui na quebrada A carteira tá quadrada A plataforma mudou minha vivência A vida tá mudada As plataformas mudou minha vivência A plataforma mudou minha vivência A vida tá mudada Ela vem toda cheia de razão Brinca com a postura do maloca Já brinca muito no meu coração Fugiu que eu sei coletar na minha loita Ela vem toda cheia de razão Brinca com a postura do maloca Já pisou muito no meu coração Fugiu que eu sei coletar na minha loita Ela vem toda cheia de razão Brinca com a postura do maloca Já pisou muito no meu coração Cujem que eu sei quando ele tá lá na noite